O programa Gente Notável está no ar. Hoje temos a sequência do jantar dos parceiros da noite das celebridades. Muita gente bacana, profissionais incríveis que prestaram serviço na noite, que a gente está mostrando aos pouquinhos aqui no programa. Também os nossos parceiros de toda semana aqui do programa. Temos Magazine Luiza Magalu aqui do centro, temos Grelha de Fogo Churrascaria Gourmet, também Rafa Super Varejão e Barra de Saia Moda Feminina Infanto Juvenil. Está lindo o programa? Fica aí porque ele é especialmente para você. Jantar dos parceiros aqui no espaço, os parceiros da noite das celebridades, que eu não abro mão desse jantar, né Andrade? Você sabe disso, que é aqui que a gente conversa, aqui que a gente fala a respeito da festa, está aqui que eu faço a entrevista com esses parceiros tão incríveis, que todo ano Deus coloca na minha vida gente tão boa para que a festa seja o sucesso que foi. E Samuel Melo, diretor da Câmera Play, que produziu o vídeo de abertura da festa, que foi assim lindíssimo, me deu todo o suporte. Aliás, é o produtor do nosso programa Gente Notável. E o Andrade, o homem das fotos, né? Esse profissional que é dos mais queridos da nossa franquia, da nossa região, quando se fala em cliques. Os cliques oficiais da festa são assinados por ele. Bom, Samuel. Samuel é daquele que trabalha sempre nos bastidores, mas hoje eu trouxe aqui no programa, porque eu quero que ele apareça, que ele seja visto, porque você fez um trabalho tão bacana. Você foi um parceiro incrível na Noite das Celebridades esse ano, e eu tenho só que agradecer publicamente pela sua competência, pela sua garra ali no sentido de dizer presente, de falar vamos fazer, vamos vencer esse desafio. Você viu o resultado? Parabéns, meu amigo. Obrigado, El. Esse é o primeiro ano da nossa parceria. Eu já te conheço, olha, tem tempo, né? Nós acertamos na mão aí com essa parceria. É um prazer produzir tanto o seu programa, quanto participar da Noite das Celebridades. Realmente uma festa linda, que encantou muita gente. Foi realmente um grande prazer poder participar. E meus parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela Câmera Play, que é aí a maior produtora de vídeo da cidade, produz os melhores programas, os grandes eventos corporativos. Você está presente ali, assinando. Eu fico orgulhoso disso. Com certeza. Obrigado, El. Mas eu não seria ninguém sem a minha equipe que está por trás. Normalmente eu só fico por trás das câmeras. Dificilmente a gente aparece. Mas eu sem a toda a minha equipe, todo o suporte que nós temos aí com os nossos clientes, não seria a Câmera Play aí com projetos espalhados em praticamente 10 estados do Brasil. Nós estamos trabalhando aí ativamente, mas tudo isso graças a um bom trabalho de equipe aí sendo desenvolvido. Bacana esse reconhecimento seu. O Andrade. Bom, o Andrade é um amigo, assim, de longa data, parceiro de longa data. O ponto de vendas, de reservas, de mesas, de convites à minha festa, é sempre no estúdio Andrade, que ele, de uma maneira muito carinhosa, me cede todas as vezes. Obrigado por mais um ano de parceria, meu amigo. Que isso, eu que agradeço. Já estou contigo há uns 10 anos, eu acredito. E cada ano é uma expectativa diferente, é uma motivação diferente. Voltando ao que você falou, você recebeu o pessoal lá no estúdio, para a gente é uma honra. E está fazendo fotos, os lanchinhos da tarde, o cafezinho com a sua irmã, com a Denise. Então, até as meninas estavam falando, gente, agora vamos ficar com o Andrade, do Helda, Denise. Mas é assim, né? Logo, logo já vai ter outra. Quando dias tem prêmio imprensa, a gente está lá de novo. Tranquilo. Mas sempre uma honra, eu trabalhar lá na festa, uma festa maravilhosa. Andrade, esse ano, a foto lembrança, gente, foi linda, né, Andrade? Foi. Fez ali 15 por 21, bonita mesmo, aquela foto de qualidade, qualidade assinada pelo Andrade, a equipe dele, né? O Lucas, que é um menino fantástico também, do estúdio Andrade, fica na Ouvidor Freire, 2529, telefone. 3723-0409. Tem ali no coração da Franca. Isso. E o contato da câmera play? É 99719-5402. Esse é o nosso WhatsApp. Precisando de vídeos, de produções para a sua empresa, é só chamar a gente. Eu assino embaixo, hein? Dos dois aqui, tá bom? Jantar dos parceiros aqui no Espagio. Tudo, tudo, tudo de bom. Duas parceiras queridas que eu amo de paixão aqui no Jantar dos Parceiros da Noite das Celebridades 2022. Marina Paiva, Jô Duarte, a Marina que é a comandante daquele sucesso do Brigadeiro no Tacho, que brilhou com o buffet de sorvete esse ano, e a Jô com aquela cafeteria luxuosa, aquela cafeteria aconchegante, chique, que enfeitou ali a nossa saída dos convidados. Enfim, que coisa boa ter tido vocês mais uma vez comigo e mostrando que sabem trabalhar e trabalhar bonito. Né, dona Marina? E hoje já me socorreu aqui com o Brigadeiro. Obrigado, Marininha. Esse é um encanto, menina. Ah, obrigada. Eu que agradeço. E, assim, parabéns pela noite das celebridades, que foi um sucesso. Todo mundo estava com saudade, né? Foi um... Assim, todo mundo estava esperando demais. Foi um encanto. Foi maravilhoso. Graças a Deus. O cedo super lotado, né? As pessoas felizes, elegantes, bem vestidas. Ai, como isso é bom, né? É a resposta que a gente teve, porque foi uma festa que me causou uma certa insegurança. É um recomeço. Dois anos sem acontecer, você não sabe qual vai ser o resultado. Mas a festa, por si só, ela mostrou que ela é de um potencial tremendo. E, graças a Deus, vocês comigo mais uma vez. Marininha, além, então, a gente já contou aqui, além do Brigadeiro no Tacho, que é um sucesso nas festas, tem esse buffet de sorvete, que você viu? Você viu a fila do sorvete? Foi mesmo. Todo mundo gostou muito. Além do Brigadeiro no Tacho, né? Eu trabalho com a ilha de sorvete, açaí, e o fundi também, que é a cascata de chocolate com frutas. Ai, que é outro sucesso também. Vamos deixar aqui o número do seu telefone para que todo mundo que queira ter o seu serviço na festa te encontrara. Isso, é o 992523739. Isso aí. Jô, querida, essa barista amada que faz um sucesso nos eventos em Franca, com os drinks de cafés, né? Os cafés gourmets. Ai, que luxo, né, Jô? Você viu que espaço lindo que você ganhou na festa esse ano? A Lúcia Mara arrasou naquele espaço. Também quero te parabenizar, que ficou maravilhoso, perfeito, decoração, aconchego. Foi incrível, a festa foi maravilhosa. Parabéns, Wel. Como sempre, arrasou. Obrigado. Você lançou novidades lá na noite. Estava muito frio, muito frio, e nós lançamos o choconhaque porque estava convidativo para isso, né? E arrebentou, hein? Foi, né? Adivinha se eu tomei, se eu consegui? Adivinha se eu consegui tomar essa maravilha? Nunca consigo. Nunca consegue. Mas, gente, vale a pena experimentar, viu? É muito bom, vale muito a pena. Ai, que bom, Jô. Olha, muito feliz com a sua presença também, com o seu trabalho muito notável. E vamos deixar aqui seu contato para quem quiser contratar a Jô Barista com esses cafés incríveis que só ela sabe fazer em Franca. Bom, para quem quiser contratar a gente, nosso telefone é 16991359625. Além dos cafés, nós também estamos agora com a Drinqueria Kids e Team, que são os drinks sem álcool, né? Para casamento evangélico, para festas de 15 anos e eventos infantis também. Ó, não brinque em serviço. Eu falo para vocês, Marina e Jô, Jô e Marina, duas queridas, duas parceiras, que estejamos juntos aí nas próximas. Se Deus quiser, jantar dos parceiros aqui no espaço. Ai, que delícia, adoro reunir esse grupo tão gostoso. Parabéns, meninas! Jantar dos parceiros aqui no espaço. Mais dois queridos que estão sempre comigo também. E eu adoro quando eu faço contato e eles falam, ó, estamos juntos! Mais uma! Que bom! Rosi Oliveira, da Rosi Bordados, que fez maravilhas, Rosi! Eu estou recebendo elogios até hoje, viu? E Júnior Ramos, que eu vou falar também da Obaclique, que o povo ama aquelas fotos, lembrar, você levou o espelho dessa vez, que foi um sucesso também. Gente, é parceria boa demais que eu tenho, viu? Eu tenho que agradecer muito a Deus por isso. Mas, Rosi, que trabalho espetacular que você fez. Parabéns, minha amiga! Obrigada, né? Foi um prazer estar com vocês nessa noite, né? Mais uma noite das celebridades. E eu fico muito feliz de participar, de estar mostrando um pouco, né? Vocês estão dando a chance da gente mostrar um pouco do nosso trabalho. E, ó, você pode também falar para a Rosi, Rosi, eu pensei em fazer tal mimo para a minha festa. Ela desenvolve, ela te apresenta, né? O modelo, você aprova, você participa também dessa criação, né? O cliente participa também. Sim, quando eles, às vezes, eles querem uma caneca e que tem uma ideia, né? Eles me passam a ideia e a gente transforma essa ideia, né? No presente que eles querem. Que lindo! Bom, Rosi Bordados fica onde? Na Major Claudiana? 2557. Bem ao lado do IETC. Vamos deixar o telefone também para as pessoas fazerem contato por telefone, pelo WhatsApp. É 999879360. Certo, Rosi Bordados. O Baclique, ah, você me deixou de fora dessa vez, né? Não fiz nenhuma foto lembrança minha dessa vez, mas os convidados todos fizeram. Isso que é o mais importante, né, Júlia? Tudo bem? Tudo bem, é sempre um prazer, né? Estar presente aí nessa festa, depois de tudo que aconteceu, né? Dessa pandemia, tudo e estar voltando aí com chave de ouro. Foi maravilhoso, né? E como sempre, o Baclique, né? Sempre, quando você nos convida, então a gente sempre está de prontidão para fazer a alegria do pessoal. E faz mesmo, né? Porque todo mundo ama. Eu só vejo todo mundo com a fotinha na mão ali, desfilando e adorando. Agora, isso é muito bom, gente. A gente tem que eternizar esses momentos em fotos, né? E o Júnior faz isso com muita maestria, as fotos são lindas, saem ali na hora. É uma brincadeira gostosa, né? Que todo mundo ama. É, o pessoal interage, né? Já sai a foto ali na hora. Então, assim, a foto é o que fica da lembrança, né? Então, ali todo mundo interagindo, tirando a sua foto, ela já sai impressa na hora ali, então o pessoal já fica, já interage. A interação é praticamente ali na hora, né? Então, o pessoal brinca. E esse ano nós levamos o espelho mágico, né? Que é uma novidade. Então, o pessoal gosta e leva embora pra casa aquela lembrança bacana. É verdade. Agora, o Júnior tem também o que está no auge, né? Agora, no momento, que é a plataforma. Aquela plataforma que faz o vídeo e você posta nas suas redes sociais, com a marca do seu evento, da sua festa. É muito bacana. Está muito procurado também, né, Júnior? Sim, sim. Ela é a novidade do momento, né? A plataforma giratória 360 graus é o vídeo instantâneo ali na hora, o pessoal brinca e já posta nas redes sociais ali, nos stories, no Instagram. E está bombando, tá? É uma coisa nova, né? Que pouca gente ainda conhece e como pioneiros que a gente vem sempre trazendo novidades, o Baclick também está trazendo essa novidade pra Franca. Primeira plataforma de Franca, hein? Eu acho que vale a pena se contratar. E pra contratar, qual é o número? Ó, o nosso número hoje é o 98809-5414. E nas redes sociais é só procurar por Baclick, lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente está presente nas redes sociais também. Maravilha! Dois parceiros queridos, Rosi e Júnior, que eu faço questão de tê-los sempre nos meus eventos. Obrigado! Sucesso sempre! Jantar dos parceiros aqui no Bife Espaço. Jantar dos parceiros O que é o número hoje é o número hoje? O que é o número hoje? Legenda por Sônia Ruberti 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 Online, tranquilamente, né? Ali pelo WhatsApp, você pede pra Ilda, ela manda os looks pra você, escolhe, manda levar e tudo mais. Isso mesmo, a gente manda todas as fotinhas da coleção pra você, separa tudo e entrega aí no conforto da sua casa. E se quiser vir aqui, venha no horário comercial. Eu amo presencial, então eu não abro mão. E Odin, até a próxima semana, então, já com mais novidades da coleção Primavera Verão, né? Encantada! Isso mesmo, coleção Primavera Verão Encantada, semana que vem a gente tá de volta. É isso aí, barra de saia. Grelha de Fogo, churrascaria gourmet, Raul Serice aqui comigo. Pra gente contar, claro, todo o auê da semana aqui, né? Porque, olha, essa churrascaria é movimentadíssima, os clientes amam o atendimento, as delícias que são servidas. E hoje a gente vai mandar um recadinho pros grupos corporativos, né, Raul? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Pessoal do corporativo, as empresas, o papai e a mamãe que querem fazer aquele aniversário da criançada, as empresas que querem fazer a comemoração com a gente, a gente tem o espaço ideal pra vocês. E é bem legal, bem programado, Wel. É muito bacana, porque você tem duas opções, né, Raul? Pode ficar aqui dentro, como hoje terá aqui uma reunião, né? Uma confraternização corporativa e também, se quiser mais reservado, lá na parte externa, né? Exatamente, a gente consegue fazer dois ambientes aqui dentro do salão principal ou no lateral. Aí fica a gosto do cliente. A gente consegue fazer também, Wel, o pessoal com a bebida inclusa ou sem bebida inclusa. A gente consegue ver também a parte, o que fica melhor pra empresa. Legal. Nesse caso, tem que ser reservado, hein? O telefone tá aí na tela, fala com o Raul, negocia com ele, quantidade de pessoas, como é que é o sistema de serviço que você vai optar e tudo mais. Agora, Raul, a gente lembra da promoção de terça a quinta. Quanto tá o casal? 120. A promoção tá um sucesso na cidade, todo mundo falando. 120 por pessoa. 60 reais, baratinho, Wel, e sem cobrança dos 10%. É isso aí. Então, você vem comer à vontade, desde o petisquinho ali, que você pode ir lá na pista fazer o petisquinho, a pista fria, a pista quente, até os cortes especiais que a grelha serve pra vocês, né? Exatamente, a gente trabalha frisando os melhores cortes nacionais, os cortes importados, aquela bebida geladinha, também aquela carta de vinho que o nosso gerente, o André, pode levar na sua mesa pra melhor adequar a carne que você tá comendo. E a gente trabalha com as melhores bebidas, também. Isso aí. Lembrando que a grelha funciona de terça a domingo. Terça a sábado no jantar, terça a domingo no almoço, tá bom? Complexo Galo Branco, facinho de ser encontrado, se você ainda não conhece a grelha, é muito fácil, o endereço tá aí na tela. E convido a todos pra que venham passar horas muito agradáveis aqui na grelha. Até semana que vem, Raul. Até semana que vem, Wel. Grelha de Fogo. Magazine Luiza do Centro, loja mãe, nave mãe, loja matriz, aqui que tudo começou. E é sempre uma alegria quando eu venho aqui e transmito o entusiasmo do gerentão pra vocês todos, porque ele não brinca em serviço, sabe vender, tem uma equipe muito preparada que não deixa você sair sem comprar daqui. O que é muito bom, né? Dona Luiza Trajana agradece, tudo bem? É, Wel, é um prazer receber você aqui. A Dona Luiza agradece, com certeza. Pessoal, e a gente tá começando uma semana super legal, Wel, que é o Limpo Estoque Magalu, do Centro de Franca. Então nós estamos com toda a linha de eletro. O eletro pesado, que a gente chama refrigerador, lavadoras, enfim, vários produtos. E também no eletro portáteis, com descontos até 50%. Vale a pena aproveitar. Agora, gente, o Smartphone Issa Brasil continua, né? A todo vapor. Seu aparelho usado vale um descontão na compra de um novo. Então, assim, olha, não perca a oportunidade de ter um celular novo. E também, nós estamos com a facilidade, pessoal, no cartão Luiza. Então, eu quero dar a dica aí pra vocês. O cartão Luiza, ele é feito na loja. Como que funciona, Wel? Eu vou explicar bem certinho pro nosso cliente vir aqui e pedir o seu. É só vir com CPF e RG original. Não tem necessidade de trazer o leride, comprovante de endereço. Só CPF e RG original. Procure um dos nossos vendedores. Eles vão consultar a proposta, que é coisa de dois minutinhos. Se aprovar aquela proposta, a gente já imprime o cartão na hora. E o cartão, o plástico, já sai ali impresso. Então, o cliente já tem o cartão na mão. Ele já pode comprar aqui com a gente no Magalu. Ele pode abastecer o carro. Ele pode ir pra um mercado. Enfim, ele já vai estar com o cartão liberado e ativo. E sem burocracias. Convidamos a todos pra que venham fazer boas compras aqui no Magalu do Centro. E procure o Marques, claro. Você vai ter esse atendimento nota mil. Porque ele é expert nesse assunto. E atender muito bem. Assim como toda a equipe dele. Que eu tenho certeza que você vai fazer a melhor compra da tua vida. Magalu do Centro. Vem ser feliz? Vem! Este foi o nosso programa Agente Notável. Aqui pelo canal 23 da NET, TV Franca. Produção da Camera Play. Nos encontramos na próxima edição, se Deus quiser. Mas ele quer, é claro. Qu Bangkok, é claro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto